Depois de oito anos em Brasília, volto ao Rio Grande com a certeza que o André Machado, o Assis Melo e o João Derli podem continuar minha luta com a mesma força e determinação. É assim, fazendo uma política diferente e inovadora que vamos conquistar mais. Vem com a gente!